Vou ser breve para que vocês tenham a oportunidade de fazer os questionamentos. Da nossa parte de Botafogo, é só dizer que o nosso trabalho de formação do grupo está praticamente encerrado. Nós temos quase todas as posições já, a não ser que apareça alguma oportunidade. Mas nós entendemos que temos a certeza de um grupo qualificado competitivo. Os trabalhos da semana têm nos dado uma amostra muito boa disso. Dando continuidade ao trabalho de apresentação para vocês. A gente aguardando um pouco esse procedimento de contratos e de regularização. Hoje nós estamos aqui com o Dardley, com o Elton Promuno e com o Jones. O Dardley é um goleiro que a torcida do Botafogo e a diretoria do Botafogo conhece bem de já ter jogado contra aqui em partidas importantes. Eu pessoalmente ano passado, na última rodada da Série C e também no primeiro jogo aqui, fiz defesas muito importantes e fez mais uma competição muito boa. Tem uma sequência de jogos muito grande pela Torbense. O Elton é um profissional que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras duas oportunidades, o Empatinga e o Janví. Uma técnica que já passou por aqui também. Vocês da imprensa e a torcida sabem bem como foi a passagem dele aqui. Muito boa, não precisa só ressaltando isso. O Jones também é um atleta que esteve conosco no Paulista do ano passado, uma campanha muito boa. Um atleta que desempenhou muito bem a sua função. Apareceu uma oportunidade para jogar a Série B e ele foi muito sincero conosco. No momento em que a gente conversava de uma possibilidade de continuidade, ele foi sincero, explicou as razões. Nós entendemos e tivemos uma oportunidade de retornar ao contato para este ano. Foi uma conversa muito rápida. Não demorou nada e ele entendeu a ideia e está conosco aqui. Para vocês, os atletas, eu quero desejar as nossas boas-vindas. que vocês possam, juntamente com o grupo, que tenhamos todos aqui um bom ano, que vocês individualmente e coletivamente consigam alcançar os objetivos traçados por vocês e por nós aqui. Eu já vou fazer a foto. a gente vai mexer na camisa e a gente passa para os objetivos. Obrigado. Obrigado. Bom, tudo com vocês aí, pessoal. Tenho a vontade das perguntas aí. Acho que a gente tem tempo aí para que vocês consigam saber todos os objetivos. Obrigado. Obrigado. Olha aí, bem-vindo a Ribeirão Preto, que você possa aqui repetir o mesmo sucesso que te trouxe, né, da sua carreira que te trouxe até esse estágio. E até o momento não foi definido, né, quem será o titular. Como é que está essa briga, como é que está essa disputa, você, com o Rodrigo, com o João. E você chega a Ribeirão Preto desejando o quê para você, sonhando o quê para você e para a sua carreira? Primeiro, boa tarde, né, agradeço pela receptividade. É, como você falou, né, a briga vai ser sadia. Pode-se falar que o Botafogo tem três excelentes goleiros. Conheço o João, conheço o Rodrigo já de bastante tempo. A gente fez vários jogos contra. O João eu conheço da base do Atlético Mineiro, onde ele foi formado exatamente comigo. Inclusive tivemos os mesmos treinadores, né. E é aquilo, quando a gente é contratado, a gente é contratado para o nosso melhor. E deixo, né, para a comissão técnica decidir e quem, por quem eles decidirem, a gente vai estar torcendo um pelo outro, mas a briga vai ser sadia e cada um vai dar o seu melhor ali querendo jogar, outros querem jogar, mas também tem que entender que dos três só um, né, irá representar dentro de campo. É dar força para quem for jogar e trabalhar, dar o máximo no dia a dia, como a gente vem fazendo sempre ali com o Kigo, com os demais jogadores. E o que eu venho buscar aqui em Ribeirão é o mesmo, é a mesma coisa que o Botafogo. O Botafogo tem um projeto ambicioso e eu também sou um cara ambicioso, procuro crescer na minha profissão e acho que é isso. Vim buscar coisas boas, assim como o Botafogo almeja grandes coisas no futebol e por ser um grande clube, né, eu também almejo coisas grandes no futebol e espero alcançar aqui juntamente com meus companheiros. Bom, bem-vindo aí os três, né, muito bom em ter esse bate-bola com vocês aí. Bom, minha pergunta seria mais para o Hélio que é para o Jones. Esse retorno, então, ao Botafogo, o que você já vem treinando, então, com a equipe? Dá para fazer uma comparação aí do que vocês já experimentaram antes aqui? Quais equipe, né, você ou o Wellington teve uma co-experiência aí com o time que foi um dos considerados os melhores Botafogos aí? E o Jones também no ano passado, né, que você estava aqui? O que vocês podem fazer uma comparação com o que vocês já tiveram antes que vocês já experimentaram aí nesse período de treinamento de atual equipe? Boa tarde, doutor. Primeiramente eu quero agradecer, né, a tua diretoria, o Gal que já me conhece, aos torcedores, né, que mesmo estando longe, eu acompanhava e vi o carinho que todos tinham por mim. Então, estou muito feliz, muito motivado de ter voltado e quero dar essa alegria novamente ao torcedor, a todos que torceram por mim que estão aqui. E sobre o campeonato que a gente busca, eu fiquei longe, mas acho que é continuar a mesma coisa, né, a dificuldade que é para você montar a equipe em pouco tempo, né, que você tem trozamento. Como você deu o exemplo de 2014, foi um time que foi montado também com pouco tempo e todo mundo ficava preocupado, achando que o time não ia conseguir o rendimento e conseguimos uma boa campanha. Eu vejo agora um time mais experiente do que aquele, né, acho que isso vai fazer muita diferença para a gente, no começo do campeonato, por ter pouco tempo de treinamento entre nós, né, de entrosamento. Eu acho que a experiência vai contar muito. Esperamos que a gente consiga fazer um excelente campeonato, porque acho que isso aí vai ser um custo muito grande para a gente continuar o ano. E eu confio muito nos jogadores que foram contratados e tenho certeza que a gente vai dar muita alegria ao torcedor e fazer um grande campeonato, que o Botafogo merece estar buscando coisas maiores. Apenas bem, feliz, Batalha. É uma satisfação muito grande também estar voltando aqui no Botafogo, um clube onde eu, por quatro meses de campeonato, mas onde eu fui muito, bastante feliz, como o Léo falou. Tive meus motivos de sair, mas graças a Deus tive a oportunidade de voltar e poder fazer uma nova história aqui no Botafogo com os companheiros. Fico feliz em ver o clube crescendo. Esse pouco tempo que eu fiquei fora, já tive acesso, já a gente já chega, já vê o clube muito mais estruturado, muito mais preparado, com o calendário cheio, como é uma série B, um jogado difícil. E também a gente fica feliz com o crescimento do clube. e eu acho que, como o Léo falou, temos pouco tempo para nos preparar, mas eu acho que o clube está contratando jogadoras de qualidade, jogadoras competentes, que eu acho que não vai ter problema já na Estéia. Como falei, o clube está se estruturando e tem profissionais à altura, para passar os trabalhos para a gente, para a gente superar e sair bem na Estéia. Boa tarde a todos. A gente nota nos treinamentos que você é um goleiro de bastante explosão e bastante ágil, né? E o goleiro sempre cresce prestando atenção em alguns goleiros, né? Quais os goleiros que te inspiraram para chegar até o Botafogo e por que você escolheu o Botafogo? Olha, como você falou, né? A gente inspira alguns goleiros. Eu costumo analisar... Eu pego os goleiros e olho o que cada um tem de melhor. Para ser sincero, não teve um goleiro que eu falei assim, ah, esse daí é a minha inspiração e tal. Acho que quando eu era mais novo, a minha inspiração era meu pai, que foi goleiro também. Não chegou a ser profissional, mas fez base no Cruzeiro. E depois eu peguei alguns goleiros e olhava que cada um tinha de melhor e procurava, né? Copiá-los. Procurava tirar o melhor de cada um. É claro que cresci vendo... Se for vendo na Europa, Iker Castilhas, Bufon, esses goleiros de novo. E no Brasil também teve alguns, né? E até mesmo daqui de Ribeirão, na base, né? Podia acompanhar bastante o Diego Alves. Tinha o Bruno também do Flamengo, que eu acompanhei na base. Tinha alguns goleiros que eu pude acompanhar. E é isso. Qual foi a outra pergunta? E você escolheu o Botafogo? Ah, foi muito fácil. Desde a primeira vez que o Botafogo me procurou, eu já senti que eu teria que vir pra cá. Como eu falei antes na outra pergunta, o projeto do Botafogo é um projeto muito ambicioso. Então, como eu também tenho ambição de procurar crescer dentro do futebol, eu logo escolhi o Botafogo por causa disso. Pelas condições que aqui oferece, pela cidade, pelo clube que é, e pelas referências, né? Que todos falam. E já tô aqui há um mês e pude ver que é tudo verdade. Que é um clube grande e que vai chegar num lugar maior ainda. Pra encerrar da minha parte, o pessoal tem que treinar ainda, né? O Maritão, você teve uma boa passagem por aqui em 2014, em seguida você se transferiu pra Tailândia. Futebol é futebol em qualquer lugar do mundo, mas o ritmo é diferente, a cultura é diferente, a forma de se trabalhar acaba sendo diferente. Isso é... Como é que você volta pro Brasil pra se reencontrar com aquele futebol que você foi criado, etc? É como andar de bicicleta, a gente não esquece nunca. Mas precisa de um tempo de readaptação, sim, mesmo porque 36 meses é tempo pra caramba, né, cara? Verdade. É, eu fui pra Tailândia, depois daqui ainda fui jogando sem soma, né? Fui jogando na Série B, normalmente. Depois joguei uma Série B e fui pra Tailândia. Acho que foi uma experiência nova pra mim, porque eu nunca tinha jogado fora do país. Futebol muito diferente, onde você é cobrado diretamente, né? Não é... Lá são três vagas estrangeiras, então você tem que... Tem que estar bem, né? E aí... Mas foi uma experiência boa, acho que foi um tempo bom pra mim refletir sobre a minha carreira, né? Eu tava... Fui com 29 anos, né? Então acho que tinha uma idade muito boa de você experimentar outras coisas. e lá fui muito feliz, fui... Fui vitorioso. Isso fez com que eu pensasse voltar novamente. Acho que era um momento bom da minha carreira, um momento bom que o clube tá vivendo, né? E aí teve o convite que veio pra cara, eu aceitei... Aceitei sem pensar duas vezes, né? Tive a oportunidade de voltar pra lá nesse ano, só que eu achei que era um momento muito bom da minha carreira, que eu poderia contribuir com o Botafogo da melhor forma possível. e o clube também tanto nessa crescente. Acho que pode combinar aí uma coisa muito boa, né? O meu pensamento de querer jogar mais tempo. E sobre o nível... Aqui o nível é diferente, porque aqui é um combo... Você joga mais um combo, né? Lá você tem que se destacar sozinho. Muitas vezes a responsabilidade é grande. E aqui é dividido, então acho que o futebol aqui rende muito mais, tanto pro atleta como pro clube. Espero poder se adaptar o mais rápido possível. Tive a oportunidade de treinar um pouco no começo ali, e aí você vê a diferença, né? Que a bola agora vem redonda, né? Às vezes vem um pouco quadrada. Então acho que isso tem... Tem que já... Voltar e se adaptar o mais rápido possível. Ô Jones, queria que você passe pra gente da experiência, né? Que você traz do Juventude, numa Série B de Brasileiro. O que você pretende colocar em prática em relação a essa experiência que você teve no segundo semestre no Botafogo? Que lições que você traz daquela situação que o torcedor conhece muito bem, mas o Botafogo agora passa a viver um outro patamar, um outro cenário, enfim. Queria que você colocasse um pouco mais nessa situação da Série B. Como é que vai ser agora vestindo a camisa do Botafogo, tendo em vista a situação adversa, né? Que você viveu ali no Juventude. E pro Wellington Bruno, por que você consideraria esse elenco superior àquele de 2014, além da experiência, né? Que você agitou, mesmo nesse time ainda não tendo sido testado, não entrou em campo ainda, o que te leva a essa convicção? Eu não falei superior, eu falei experiente, né? Porque naquela ocasião eram jogadores novos, né? Isso que disputa no Campeonato Paulista, né? Porque você pega vários times aí de maior expressão, já com muitos jogadores de experiência, vê que poucos jogadores novos. Mas eu vi uma vi uma qualidade diferente nos jogadores que vieram, né? Já acostumado com grandes jogos, acostumado a jogar em grandes times. Isso ajuda muito, né? Você sabe que no Paulistão nem tudo é maravilha, vai ter jogos difíceis, vai ter jogos que você vai sair atrás do placar e você tem que ter a cabeça no lugar pra reverter. Então foi isso que eu vi no momento de preparação, jogadores mais preparados do que naquela ocasião, só mais naquele time que é o Liga, né? Tinha mesclado ali tanto novos quanto mais experiente. Mas eu vejo aqui uma qualidade muito grande e eu acho que a gente vai dar muita alegria. respondendo a pergunta aí, eu acho que a experiência que eu trago é um campeonato difícil, uma Série B, eu acho que não só eu, mas vários jogadores aqui do elenco sabem, já jogaram com várias Série B, já sabem qual é a dificuldade que tem a Série B. Acho que é legal mesclar uma juventude com uma experiência num campeonato desse, eu acho que tem que ter um grupo qualificado, um grupo grande e qualificado, acho que dois jogadores em cada posição, justamente por isso, por conta de ser um campeonato que tem bastante viagens, tem lesões, tem suspensões, então a equipe tem que estar preparada, tem que fazer um bom planejamento para que isso não aconteça, o que aconteceu comigo e conosco no mundo de juventude, acho que, infelizmente, não conseguiram manter um padrão o campeonato inteiro e acabam que caiu, mas eu acho que antes de a gente pensar na Série B, a gente tem um campeonato aí já há poucos dias de estrela, um campeonato muito difícil, que é o campeonato paulista, acho que a gente tem que focar primeiro nesse campeonato e sim, depois pensar na Série B.